E aqui, eu vou mostrar, esse app aqui é bom pra gravar a tela do celular, vídeo, manite, legal, já tem a gravação, dá pra fazer vídeo, foto, colocar meu rosto, maneira, esse app funciona legal, eu gostei. Testeiros e testeiras, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Vamos Testar e hoje vou compartilhar com você uma dica muito boa que eu utilizo, que você já viu eu utilizando aqui no canal algumas vezes. Todas as demonstrações que eu faço que são dentro do ambiente de celular, que é aplicativo de Android, enfim, ou que eu quero mostrar alguma tela, vídeo, que seja relacionado ao celular, eu uso um aplicativo pra fazer a gravação da minha tela do celular, tá certo? E hoje eu vou compartilhar com você esse aplicativo, você que tá querendo gravar a tela do seu celular, seja pra fazer algum tipo de GIF, meme, mandar alguma coisa pro seu chefe, uma comprovação de um fluxo, enfim, qualquer coisa assim, você pode gravar a tela do seu celular, colocar seu rosto, tirar seu rosto, desenhar alguma coisa na tela se você quiser destacar algum ponto, enfim, tem N possibilidades. Então hoje eu vou falar só um aplicativo de Android chamado Vidma, tá? Vidma Recorder. Então esse aplicativo, o foco dele é gravar a tela do seu celular. Aí tem N maneiras de gravar, tá certo? Você pode gravar com o seu rosto no canto e você pode arrastar o quadrante do seu rosto, você pode gravar só a sua voz, você pode gravar de N maneiras mesmo. É um aplicativo show de bola, funciona bem, é legal e tá 100% maneiro e aprovado. Eu gostei bastante, eu utilizo o Vidma, todos os vídeos que você viu do canal que são relacionados ao ambiente de app, o Vidma foi utilizado, já deixo isso bem claro, tá certo? O Vidma é exclusivo de Android, mas eu vou deixar um similar dele para iOS, para os usuários do iOS não se sentirem desamparados nesse vídeo, tá certo? Então eu vou dar uma pesquisada, eu não tenho o iOS, mas eu vou testar ali no celular da minha noiva em um dos iOS aí da vida, se ele funcionar eu deixo o link aqui embaixo também. Antes de começar o vídeo de hoje eu vou pedir para vocês o de sempre, curte o vídeo, compartilhe o conteúdo, se inscreve no canal, a velocidade que os inscritos estão se inscrevendo no canal é show de bola. Se você está vendo o vídeo e não se inscreveu ainda, clica aqui no botão aqui embaixo no canto inferior direito, no sininho, você recebe em primeira mão todos os vídeos novos que eu lançar no canal e você me ajuda muito, tá? Você vai chegar uma notificação do seu celular falando, olha Bruno, vamos testar, lançou vídeo tal, aí você vê se esse seu agrado ou não. Se você puder me ajuda bastante mesmo com dois cliques e só ativar o sininho e ó, fica show de bola mesmo, tá certo? Vou deixar claro que o link do Vidma e do similar dele do iOS vai estar na descrição, então os links estão na descrição, fiquem tranquilos quanto a isso. E aqui em cima vou deixar no card o vídeo anterior que eu fiz, mostrei o que aconteceu com o meu dinheiro quando eu apliquei R$1.267 no PagBank, tá certo? No CDB do PagBank de liquidez diária, quanto que eu recebi até o momento. Tá rodando lá o CDB, mas já foram sete meses de CDB, então vamos ver quanto que daria, fiz o comparativo com a poupança, dá uma olhada que esse vídeo ficou bem legal para os interessados em finanças, fechado? Fora isso, eu peço que vocês deixem comentários nos vídeos, se você gostou, se você não gostou, se você acha que tem um que é melhor que o Vidma, se você utiliza outro, enfim. Desde que você não me xingue, tá tudo certo, beleza? Então sem mais delongas, vamos pro que interessa, vamos testar o Vidma. Vamos testar. Beleza, então vou mostrar para vocês aqui como funciona o Vidma, Vidma Light ou Lit? Vidma Recorder Lit, se eu falar besteira vocês me corrijam, é Light, né? Enfim, não sei. Mas enfim, ele é um aplicativo que eu sempre usei para gravar as telas de celulares em qualquer vídeo meu, tá certo? Ele me ajuda bastante e tem maneiras de você poder configurar ele, então dá um help legal assim, tá pessoal? Ele é um aplicativo bem maneiro. Esse Vidma Recorder Lit só tem para Android, mas eu vou deixar no link na descrição para iOS também, para facilitar para quem não tem o Android, né? Então vou pegar, vou testar alguns aqui no celular da minha noiva, também verificar alguns e deixar uma opção para o pessoal do iOS também. Não vai ser exatamente o Vidma, mas vai ser muito parecido. Qual que é a grande sacada do Vidma para gravar a tela do seu celular? Não sei se vocês estão vendo aqui, eu estou gravando com essa bolinha no canto direito, está gravando tudo o que eu estou falando aqui para vocês. Então estou fazendo, estou utilizando o app para fazer o vídeo de hoje para vocês, tá? Eu só não utilizo a parte que eu me filmo sozinho, a introdução ali, aquelas coisas, mas o teste sempre foram assim no meu celular, tá certo? Então essa bolinha aqui, se eu sair do app, eu ainda vou continuar aparecendo o meu rosto e aparecendo a bolinha aqui. E ela vai gravando tudo o que eu vou fazendo, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês, tá certo? Aqui você tem as opções de deixar suspenso a bolinha, que é essa daqui no canto superior esquerdo de baixo do vídeo. Vocês estão vendo que tem tipo um pincelzinho do lado da esquerda, tem esse cara aqui, tá vendo? Aparece a bolinha, esse é o meu bolinha, tá vendo? Esse é um dos pontos. Desculpa eu ter passado aqui na frente. O outro ponto é esse pincelzinho aqui, que você pode fazer umas edições, ou o pincel para que ele serve? Na edição, você quer circular alguma coisa dentro da tela do seu celular para mostrar algo para alguém, você pode fazer isso também, tá certo? Então você pode falar assim, beleza, clica aqui no botão instalar, você vem aqui no pincel, clica no pincel e desenha, tá vendo? Tipo isso aqui, tá? É só para demonstrar, eu vou até tirar o pincel aqui, eu vou falar por que não, mas só fosse para demonstrar, você viu como é que funciona? Ele é bem tranquilo. Esse terceiro é meu rosto, para aparecer, ele vai pegar a câmera e a tela do meu celular, tá certo? Depois eu vou fazer um outro vídeo que pega as duas câmeras do celular, a frontal e a traseira também. Mas assim, no geral, esse daqui é para aparecer meu rosto, se eu clicar aqui, vai sumir meu rosto, voltou o rosto. Vocês estão vendo aqui? Então assim, no geral, fica aparecendo 100% disso. Então você tá vendo? Voltou o rosto, sai o rosto, voltou e tal. Então quando eu vou gravar vídeos do canal, o que eu basicamente faço? Que são relacionados principalmente a aplicativos, celulares, etc. Eu faço a introdução, gravo tudo, venho aqui no Vidma, plugo o microfone, até a última saída aqui, a última opção da direita, depois do rosto, é o áudio. Eu não vou clicar porque, sinceramente, não tem sentido eu clicar, senão vai sumir minha voz e depois é ruim para voltar, tá bom? Então, no geral, é muito simples de utilizar, tá? É bem tranquilo. Você não tem nenhum grande segredo nisso e tudo que eu faço de apps, eu utilizo o Vidma. Então eu ligo o Vidma, deixo a bolinha suspensa no meu rosto e eu vou falando sobre o app, enfim, e desenrolando. E depois ele automaticamente já grava no formato do vídeo. A partir do formato do vídeo, eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês todos os detalhes, mas assim, você pode compartilhar esse vídeo, ó. Você está vendo aqui um vídeo aqui de baixo para você poder compartilhar? Eu fiz um outro, ó. Você pode clicar aqui, renomear. Esse é um vídeo que eu já fiz antes, tá? E você pode modificar, apagar e compartilhar, ó. Deixar MP3, GIF, etc. Aí você compartilha o link, tá certo? A grosso modo, tipo, compartilha o link com, sei lá, com o Google Drive, enfim, qualquer outra possibilidade que você queira. E você depois passa esse link, né, para baixar o arquivo, enfim, e você edita e põe no vídeo. Então não tem um grande segredo, para você gravar a tela do seu celular é esse daqui, tá? Fora isso, aqui no Vidma você tem a gravação de vídeo ou de foto, tá? Eu não vou ficar entrando no mérito porque eu estou gravando vídeo, não preciso gravar foto. E aqui em cima, no canto superior direito, você tem as configurações, ó. Eu estou com configuração de áudio, qual configuração de vídeo, qual orientação, se é retrato ou paisagem. Eu coloquei no automático porque se eu virar o celular, tipo, na horizontal, vai virar paisagem, né? Então ele, tipo, fica bem intuitivo, digamos assim, né? Você pode colocar uma contagem regressiva para começar, eu começo de 3 segundos porque quando eu vou gravar alguma coisa que envolve, sei lá, serviço de streaming, um aplicativo, qualquer coisa assim, dá tempo de eu clicar e ir para o aplicativo abrir ele aqui e aí já começar direto dele, tá? Então assim, eu ponho 3 segundos, mas você pode colocar zero, né? Você pode continuar gravando quando a tela está desligada, pode balançar o celular para parar a gravação. Então você fala assim, ah, beleza, em vez de eu clicar aqui e parar, eu vou, tipo, balançar o celular, vou trepidar ele, aí vai parar a gravação. Vai ocultar a visualização dos resultados do print, enfim, dá para você mostrar os botões. Não tem um grande segredo, tá? Ele é um aplicativo bem completinho e a única dica que eu te dou é o seguinte, depois que você salvar o vídeo, você vai clicar aqui, ó, onde eu cliquei, tá? E aí você vai por, no botão esquerdo aqui, você vai parar, porque aqui é para parar, aqui é para dar pause, tá certo? Aqui ele vai parar, vai salvar, pause e o último é uma fotinho, como se fosse um print screen, tá? Mas no geral, só o parar, ele já vai salvar o vídeo, ele vai carregar o vídeo e aí ele já vai contabilizar o vídeo salvo, vai gerar um arquivo daquilo, gerando um arquivo você faz o que você quiser com o arquivo, baixa, compartilha documento, enfim, o que você entender melhor, tá certo? Alguns pontos importantes do Vidima são, quando você terminar de fazer isso, vai ter propaganda, tá? O Vidima é um aplicativo com propagandas, mas ele grava muito bem, o áudio sai legal, eu estou utilizando o microfone para essa gravação, mas mesmo que eu não estivesse utilizando o microfone, que ele fosse pegar tudo, ele pega exatamente o som ambiente que você está vivendo ali naquele momento. Isso é bom ou ruim, né? Eu tento usar o microfone para tentar dar uma isolada na minha voz, mas assim, se você não prefere não utilizar, fica a seu critério também. Ele também pode funcionar muito legal se você pega algum tipo de erro em app, ou quer mostrar algum celular, ele vai poder gravar a tela bem bonitinha e até transformar num GIF, né? Ou fazer alguma figurinha, qualquer coisa de WhatsApp, se você quiser utilizar também. Ele funciona muito bem para essas finalidades, tá certo? Então assim, eu não estou só indicando para vocês, eu utilizo mesmo, tá? O Vidima, tudo que vocês viram de vídeo relacionados à app no meu canal, todos foram feitos com o Vidima, tá? Então ele é super bom, eu super indico, ele é maneiro mesmo. Se tem teste, tem verejito. Se tem verejito, tem pergunta. Valeu a pena o teste de hoje? Valeu a pena o teste de hoje, né? Tipo, não tem nem como eu falar que não valeu a pena. Eu falei no começo do vídeo, eu utilizo o Vidima desde o início do canal para gravar as telas do meu celular, para mostrar essa caricatura quando de coisas mobile que eu faço que fica... É caricatura, caricatura não, né? Mas esse quadrantezinho que fica no meu rosto, tudo é o Vidima que me provém, isso daí, tá? Então o Vidima está aprovadíssimo, eu gostei bastante e utilizo mesmo, não é só, tipo, demonstrando para vocês, eu utilizo mesmo, assim, estou utilizando o vídeo de hoje gravando o próprio Vidima, a grosso modo, tá certo? Então assim, ele ajuda muito para quem quer gravar a tela do celular, tem intenção de produzir conteúdo, pegar algum tipo de erro, mostrar alguma coisa ou comprovar alguma coisa com a tela do seu celular, tá bom? Então ele está aprovadíssimo de verdade, fechado? Vamos direto para os pontos positivos, os pontos positivos é que ele é de graça, tá certo? Ele tem possibilidade de colocar quadrante com o seu rosto e você arrastar, ele é bem personalizável, né? Estou falando do quadrante e também da pintura, tá? Que tem um pincelzinho que eu mostrei para vocês, que dá para você fazer um desenho na sua tela. Então ele é bem legal nesses dois aspectos também. E o último ponto é que ele ocupa pouquíssimo espaço na sua memória, tipo, ele está no meu celular faz muito tempo e ele não ocupa nada de espaço, tá bom, pessoal? Então assim, ele está aprovadíssimo, eu adoro o Vidima e pretendo continuar utilizando. Sobre pontos de melhoria ou pontos negativos, o único que eu destacaria, grosso modo, justamente, é que ele não tem para iOS, tá certo? Só é isso daí, mas é um ponto, tipo assim, que eu vou deixar um similar dele. E o outro ponto que, assim, não é um ponto negativo, mas às vezes é que é meio chato, sabe? Mas enfim, é que você pode, você é obrigado a assistir propaganda depois que você termina o vídeo, você faz download, tem uma quantidade de propaganda razoável. Não é nada muito agressivo, nem muito demorado, mas tem propaganda. Então assim, esses são os únicos dois pontos de melhoria. Mas no geral, o aplicativo está aprovadíssimo, isso não faz a menor diferença na sua experiência lá dentro, tá certo? São só alguns pontinhos de melhoria que poderiam ajudar a agilizar e otimizar o seu tempo. Mas no geral, está aprovadíssimo, eu gostei. Vou continuar utilizando até cair. Para finalizar o vídeo de hoje, fica a pergunta de sempre. Você gostou do vídeo? O conteúdo fez sentido para você? Se você gostou e fez sentido para você, eu vou pedir para você o de sempre. Curte o vídeo, compartilhe o conteúdo, se inscreve no canal, o canal está crescendo bastante, tá? A descrição de vocês é muito importante, vocês recebem em primeira mão tudo o que eu postar e vocês me ajudam muito no projeto. Então você que está vendo o vídeo e não se inscreveu ainda, aqui no canto inferior direito tem o sininho. Toca a sineta que você recebe em primeira mão tudo o que eu postar e ajuda muito o projeto do canal aqui. Há quantas pessoas que já se inscreveram, agradeço de coração. Agora vamos testar também, está no Instagram e no TikTok. Vou deixar aqui do lado os endereços, então segue a gente lá. Se você puder dar esse help também, agradeço de coração. E vou deixar, claro, mais uma vez alguns pontos importantes. Os links de tudo que vai ser utilizado estão na descrição, até do similar do Vidima, né? Vai estar aqui na descrição também do iOS, similar do iOS. E peço que vocês deixem comentários, de novo. Comentem se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês preferem outra coisa, se vocês utilizam outro, enfim. Qualquer possibilidade de comentário é válida, eu vou responder com o maior prazer. Fechado? Então agradeço mais uma vez quem ficou até o final do vídeo. Beijos e fui! Valeu! Tchau, 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 tchau.